E para evitar a contaminação é importante saber como você pode ser infectado e como se preferir das hepatites. É o que mostra o Outro Olhar de hoje. A produção é de Mauro Siqueira e Heraldo Palmeira. As hepatites virais, elas têm várias formas de transmissão. A hepatite A predomina transmissão fecal oral através do alimento contaminado ou uma água contaminada. A hepatite B predomina transmissão sexual, mas também é parenteral pelo uso de instrumentos que perfuram a pele, como lâminas de barbear, transfusão de sangue, alicates de cutícula. E a hepatite C também a transmissão predomina pela via parenteral. Esse vírus causa uma doença no fígado. Em algumas situações, o uso do álcool agrava a doença no fígado. Essa conversa também com o médico, se está ou não usando álcool, está ou não bebendo, é importante ser feita para saber até onde o problema no fígado é por conta do vírus ou se o álcool também está fazendo efeito. E evitando as complicações, as possíveis complicações dessa co-infecção, como a cirrose e o câncer de fígado. A prevenção das hepatites virais se faz da mesma forma que o HIV AIDS, ou seja, o uso constante do preservativo, a vacinação para a hepatite B e A quando indicadas, que já estão disponíveis na rede SUS, pois essa co-infecção pode complicar o uso dos antirretos virais no tratamento do HIV. Há uma toxicidade aumentada dos medicamentos para o fígado e isso pode trazer problemas. Daí a importância de um diagnóstico precoce e, se possível, o tratamento da hepatite antes da indicação do tratamento do HIV AIDS. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL